Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! O descarte regular de lixo em um terreno baldio, localizado na rua Flores da Cunha, ao lado da escola Nossa Senhora do Carmo, continua. O descarto já foi abordado por diversas vezes aqui na Lagoa TV e é registrado em vários pontos da cidade, além do local flagrado. Mesmo com as limpezas constantes pela Secretaria do Meio Ambiente, alguns carroceiros continuam realizando esse tipo de ato. Em um vídeo enviado por um webespectador, dois carroceiros foram flagrados no local em momentos distintos na tarde desta terça-feira, 14 de fevereiro. O vídeo mostra o momento em que os carroceiros realizam o descarte de lixo no interior do terreno e próximo à rua. Os carroceiros não foram identificados pelo espectador, mas a conscientização para que casos como esse não ocorram é importante. Em entrevista à Lagoa TV, em janeiro deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente falou sobre o destino correto para esse descarte. Desde que seja um carroceiro responsável, porque não adianta o carroceiro recolher e largar na próxima esquina. Então a gente orienta que sejam inclusive os carroceiros da cooperativa, que a gente tenha um certo controle, tenha uma certa gestão sobre eles. E eles sabem realmente a destinação correta para esse tipo de material, que é lá na rua Armando Gross, é próximo à central de triagem do município, é uma estação de transbordo que tem lá. Então todo esse material de poda e construção civil, ele vai para lá e fica disposto lá um período. Depois a gente faz o recolhimento dele e faz a destinação adequada, que é para um aterro, um aterro de inertes, que a gente chama, desses resíduos de poda e construção civil, que está localizado lá na escola agrícola. Obrigada, né?